A véspera de São João foi marcado por alegria na maior festança junina da região, realizado em Serrano do Maranhão. Com abertura oficial do terreiro Raízes, o São João 2023. Uma festa feita com todo carinho pela prefeita Val Cunha, que esteve acompanhada do seu marido e deputado Cláudio Cunha, ao lado do seu povo. Muito feliz, Magno, de estar aqui hoje nesta noite, abertura do São João e Serrano do Maranhão, ao lado da prefeita, e esse público maravilhoso que prestigia a gente, que está com a gente no dia a dia, e pra gente é um prazer abraçar essas pessoas com a gente aqui. Hoje nós fazemos a abertura do São João, o melhor São João do litoral, e dá tempo de você vir, conferir os últimos detalhes e a programação que está muito boa. E que Deus esteja no controle de todos os dias da festa de São João. A festa de Lisboa vai acompanhar o seu marido. Viva, 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 viva. Viva, viva São João, viva, viva São João. O mundo está brilhando e me gostou de voar Estou tomando um monte de ferro de sexo Are you happy, hey? Você do bar de zero, me exige Tá difícil decidir Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão Juntos construímos uma nova história Tchau 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 Tchau